E aí, ó, pessoal, ó, em um dia de jejum voltei o meu quilo, 70, só que o telefone tá pesando, viu? Então é 70, agora vamos pra essa balança louca aqui, ó, olha só, essa balança sempre diz que eu estou a mais, eu não acredito não, nem um pouquinho, eu subi de novo nela, ó, mas eu acredito nessa aqui, então. Tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem. Mano do céu, o que foi isso? Tu viu? Tu viu? Gente, eu recebi um monte de recado, primeiro bom dia! E aí, recebi um monte de recado dizendo, faz jejum, faz jejum, faz jejum. Gente, eu não tava querendo fazer o jejum prolongado, mas eu consegui. Vocês viram aí os 3 quilos que eu falei? Bum! Foi-se embora num dia. Não era 3 quilos, era retenção de líquido. Agora deixa eu chegar aqui no trabalho e já já falo com vocês. E aí, meu povo, bom dia! Falei com vocês rapidinho, nem expliquei nada, mas, pessoal, já é uma hora da tarde. Estou de jejum e nesse exatíssimo momento tá dando uma fome, ó. Lá vem a fome, aí ela vai. Pra vocês verem que não chega nem 10 segundos. Tá, então, eu já tô indo pra 42 horas, né, de jejum. Bebendo muita água, muito chá. Ainda não bebi café, mas tô bebendo água e chá. Mas, gente, me pedir pra me mostrar a balança. Eu disse, é legal mostrar a balança. Quando eu tô assistindo o vídeo, eu gosto que mostre também a balança. Então, e eu tô sendo bem sincera com vocês em tudo. Eu fiz esse negoção no final de semana, né, me acabei de comer. Comida de mamãe, comida do evento, né, comi um picolé. Então, quando foi ontem, eu disse, eu vou só me pesar pra ver o quanto que eu cheguei a ficar inchada, né. Porque você incha, não é gordura. É inchaço. Eu falei pra vocês que eu fiz aqueles dois dias de reeducação alimentar. Eliminei um quilo e meio. Não tava saindo do efeito platô. Então, eu fiz os dois dias. Então, graças a Deus, saí. Aí, o que que aconteceu? Um monte de gente viu os meus vídeos, dizendo assim, gente, falando pra mim, faz jejum, faz jejum, faz jejum. E eu falei, né, que jejum tava dando certo, tava fazendo 24 horas, essas coisas todas. Mas, eu não estava com vontade de ser mais que um dia de jejum. Eu já tinha falado que toda vez que eu faço jejum, me dá alergia. E é verdade. Eu só vou ver quanto tempo vai demorar pra eu começar a ter os sintomas, né. Lógico, são toxinas que estão saindo do teu corpo. Então, o corpo reage. Já estou já com 42 horas de jejum. Que era muito, 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 muito mesmo chegar a 48 horas. Então, eu fui me pesar hoje pela manhã. Gente, de ontem pra hoje. Eu disse que ontem a balança subiu pra 73, né. Me pesei, vocês viram, 70. O corpo deu uma desinchada, assim, ó. Bum! Brusca. Né? Pelo peso e tal. Deu uma desinchada brusca. Eu não sei quanto tempo. Pode ser que daqui meia hora eu coma. Que uma hora, duas. Mas, eu quero muito fazer 48 horas de jejum. Não me deu dor de cabeça. Não tá me dando insônia. Não tá me dando tontura. Eu não tô sentindo nenhum efeito colateral. Tô bem ativa. Tô sentindo que eu estou bem ativa. Mas, eu estou cuidadosa. Ai, gente. Pensa que agora tá dando algumas... Não vou dizer reações. Não vou dizer... Tontura, enjoo, essas coisas todas. Não. Tá dando, assim, sabe? Aquela ânsia de comer. Não é fome. Não é fome. Porque fome e vontade de comer são duas coisas muito diferentes. Você tem vontade de comer um chocolate. Vontade de comer um pudim. Vontade de comer um hambúrguer. Mas, fome é aquela que dói, que arde, que você... Sabe? Fome, fome. Mas, assim... É... Já são três e meia da tarde. Falta duas horinhas pra me completar. Quarenta e oito horas. E eu acho que eu vou completar essas quarenta e oito horas. Porque, assim, eu não estou com fome. Não estou. Não tá dando dor de cabeça. Só uma moleza. É normal dar uma moleza. Sabe? Aquela moleza, assim, que o corpo pede, senta, descansa. Acabei de chegar do meu trabalho. É... Tenho bebido bastante água, chá. É... Não tenho tomado café. Não tenho tomado café. Mas, eu tenho tentado, sim, me manter bem... É... Como é que se diz? Nutrida, né? Com água e chá. Não estou com fome. Agora, às vezes, vem a ser uma fome, mas é muito rápido. Muito rápido. Eu não imaginava que eu ia completar todas essas horas de jejum. Eu não sabia que eu ia completar todas essas horas de jejum. Mas, dependendo do caso, né? A gente vai até amanhã. Se eu continuar nesse pensamento. Essa é a hora que está dando vontade de comer. Vontade. É só vontade. Não é fome. Pois eu estou fazendo comida. Aqui é batata doce. Abobrinha. E eu estou cozinhando essa vagem aqui porque eu tinha comprado ela para comer ontem. E como eu não comi ontem, nem hoje ainda, eu já estou fazendo porque eu estou com medo de estragar essa vagem. Então, eu resolvi fazer. A batata doce é para o meu marido. E aí, eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer isso aqui, ó. Champignons. Que eu vou ter que fazer também muito rápido para não estragar. Se, caso, né, eu fizer amanhã mais um dia de jejum ou meio-dia de jejum, vai depender do que eu vou fazer. Como eu falei para vocês, está aqui, ó. Estou fazendo já o champignon porque eu decidi em não comer, né? Quatro horas da tarde. Ainda tem muito chão, mas eu decidi em não comer. Aí, eu estou refogando o champignon para que eu não venha perdê-lo. Ali tem a abobrinha, a carne maravilhosa que eu amo, 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 amo. Eu amo comer, mas eu estou fazendo para o meu marido. A outra carne que a minha sogra trouxe, não as bolinhas, não essas aqui, ó. Cheia de gordura. A outra que é menos gordura, meu amor, congelei. Congelei porque é uma carne magra, aquela ali é a carne magra. E essa carne aqui, eu amo comer, gente. Eu amo comer essa carne. Só que eu fritei ela agora para o meu marido. E eu frito tudo, não é óleo vegetal, não, viu? É óleo de coco, esses tipos assim. Tento fazer a comida mais saudável possível. O cheiro da comida está vindo assim, ó. Entrando nas entranhas, mas não estou com fome. Não está dando aquela fome mesmo. Eu vendo tanta comida, gente, porque é comida. Olha isso aqui. Eu vendo tanta comida, não está me dando fome. Bebi uma água. Ah, vou beber agora um café. Decidi em beber um café agora. E aí... Ah, ainda tem isso aqui, ó. Porque senão ia estragar também. Que essa salada aqui era para comer até hoje. Então, fiz para o meu marido também a salada. E o que eu vou fazer mais? Nada, né? Beber só água. Vou ler um livro. Editar um vídeo. E aí esperar a hora de ir para a academia. Então, pessoal. Vim especialmente aqui mostrar para vocês como é que está o meu corpo. Porque teve uma pessoa que disse assim. Eu não vi que você estava tão gorda assim. Pois é. Então, agora eu estou com 70 quilos, né? 70 quilos. Aí eu vou mostrar para vocês os braços. Vou mostrar como é o meu corpo nesse momento, né? E é porque eu dei um ninja aqui na minha gaveta. Ó. Seguinte. Meus braços estão grossos. Pode ver. Ó. Estou fazendo na academia muito peso. Para que eu não venha ficar com muita flacidez, tá? Então, eu estou pegando. Ver se eu pego pesado. Aqui, ó. Meu rosto é bola, né? Bolinha. Quando eu engordo, fica essa bola aqui. Só que o que eu tenho orgulho é que a minha cintura é fina. Só que o meu quadril, meu amor, é tanajura. Presta atenção. Aqui, ó. Vou ficar de lado para vocês verem. Pode ver. A barriga diminuiu muito. A bunda está grande ainda. De frente. É porque eu estou com essa roupa meio escura. Vou ver se eu pego uma roupa clarinha para que vocês possam ver melhor. Então. Com uma roupa branca, eu acho que dá para ver melhor. Vou até colocar mais para cá, ó. De frente. Ó. Eu estou... A minha cintura é assim, fina. Tá? Essa camisa já está um pouquinho larguinha. Mas olha como é a minha perna. Minha perna é muito grossa. Estou com essa pochete aqui, gente. Ó. Mas a minha perna é muito grossa. Tá? Então, esse é o meu desejo. Porque aqui em cima está indo. Já aqui embaixo, ó. É muito grossa. Deixa eu ver se... Ó. Clareou um pouquinho mais. Dá para vocês verem. Ó. A minha perna é muito grossa, ó. É isso aqui tudo. Entendeu? A bunda é que eu só estou na jura aqui, né? Então. É... O foco é aqui. Tá gostosa a comida? Sim. Mamãe. O que que tu tá comendo? Macarrão e... Carne. Fala macarrão. Macarrão. E carne. Hã? Macarrão e carne. Isso. Ó, menino lindo. Parece com a mamãe. Não é que tu parece com a mamãe? Hã? Né? Né, Manel? Uhum. Uhum. Fala oi pro povo. Mamãe. Fala oi, pessoal. Mãe. Oi, pessoal. Mãe. O que é? O gringo? Depois a gente... Cadê o gringo? A gente mostra o gringo depois. Agora vai comer. Vai comer, que a mamãe quer comer, mas a mamãe não vai comer. É, pessoal. Essa é a hora da comida. Os meus filhos estão aqui comendo. E tá aqui a minha comida, ó. Um chazinho que eu estou tomando. Já são seis horas e eu decidi em fazer mais um dia de jejum. Eu não sei que horas eu vou terminar. O meu marido tá comendo aí, ó. Agora uma salada. Diz que é chazinho. Decidi em prosseguir no jejum. Vamos dizer assim, dá falta terminar o dia, né? Que eu ainda vou pra academia. Vou pra academia, gente. Tô me sentindo bem. 48 horas. Me sentindo super bem. Parece assim que eu comi. Então, eu vou pra academia. Não sei o que eu vou fazer lá. E depender do que for acontecer, eu falo pra vocês, tá bom? Passei mal ainda agora. Até que eu tive que vir pro banheiro. Então, a aula tá rolando lá em cima. Porque eu vi assim, um... Aí eu disse, rapaz, eu vou me sentar um pouquinho. Agora já passou. Foi um pequeno... Né? Pequeno vupte-vapete. Já passou. Tô melhor. Só que a próxima aula eu não venho. Porque eu sabia, essa aula é pesada. E eu disse, não, eu vou, eu vou. Tô mais de 48, né, pessoal? Já tô com 50 horas. Então, eu não posso fazer isso. Mas, teimosa como eu sou, né? Quis fazer. Mas amanhã eu vou fazer uma coisa bem leve. Agora eu vou voltar pra aula. Porque já passou. Nossa, eu fiquei... Pensei que eu ia cair lá. Mas, deixa eu voltar, né? Bem, pessoal. Hoje já são 10h30, praticamente. 10h15 da noite. Vocês viram aí, passei mal, né? Não é passei mal. Eu tive uma tontura bem leve. A gente vai oito que dá. É, eu tive que trazer o gringo pra fazer cocô, né? Então, continuando aí. Passei uma leve... Ai, tá muito escuro, né? Passei uma leve... Tontura. Mas já tô muito bem. E... É... Né? Já tô... Já com mais de 50h. Então, até amanhã, com certeza. Ai, tá muito escuro. Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E outra coisa, né, pessoal? Dá pelo menos um like aí. Porque... Dá muito trabalho fazer isso tudo. Editar essas coisas todas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E se eu continuar o jejum, eu acho que eu vou parar de filmar. Pra que eu possa ter um pouco de... Sabe? De calma pra fazer. Se eu fizer, tá? Porque... Editar vídeo. Trabalhar atrás do computador. Essas coisas tudo cansa. Então, se eu continuar... Aí... É... Eu vou parar de filmar. Mas depois eu continuo gravando pra vocês. E posto depois, tá bom? Então... Dá um like aí. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!